Se tem um time que merece ganhar essa Eurocopa, é a Espanha, uma campanha perfeita, com 5 vitórias em 5 jogos, então a Espanha tem jogado muito bem, com bons jogadores inclusive, e dessa vez ao vencer por 2x1, com um golaço de Miki Amal, descontando pela primeira vez seu primeiro gol, e provando que esse garoto aí, esse aí vai ser bem diferenciado, tá? Esse Miki Amal vai ser muito bom, vai por mim, ele vai ser muito bom sim. Bom, a França até que tentou, né, mas perdeu pela primeira vez, acho que em várias vezes que a gente não vê a França numa final, e é isso aí, tem que dar os parabéns à Espanha, pelo time treinado pelo De La Fuente, né, que eu acho que esse é o nome dele, do treinador. Bom, aqui eu vou falar com o meu canal Clube, e vamos falar sobre esse jogo. Enfim, dê like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comente pra esse vídeo chegar a mais pessoas, e vamos falar dessa semifinal, tá? Quer dizer, é. Então, solta a vinheta! Foi um jogo muito interessante de se assistir, porque é uma semifinal de duas seleções de muito peso. A Espanha tem muita força, tanto na Euro, tanto que tem três títulos, se eu não me engano, no time em 2012, e a França também, finalista da última Copa do Mundo, ganhou a Copa de 2018, é uma seleção muito boa, inclusive bem treinada pelos De Champs, tá? Mas, inclusive, eles tomaram a iniciativa e marcaram o primeiro gol com um dos poucos lançamentos bons do Mbappé, que deu um passo pro culo no Ani, marcar o gol. Sobrou o Nair Simon, 1 a 0 pra França, tudo parecia que a França seria a finalista novamente, né? Realmente, a França é um time bom até, deixando que ele é um ótimo treinador, agora, quem tomou um bye da Espanha, depois, tomou, cara, tomou um bye. Porque ele foi um golaço do Iamal, cara, o gol foi o mais bonito de todos, pelo menos dessa fase, um golaço mesmo. Pensei aquele que o Adagur marcou na primeira rodada lá, muito bonito o gol do Iamal, esse moleque vai ser muito monstro. E o segundo gol foi, pra mim, do melhor jogador da Iamal. Muitos falam do Fabiano Ruiz, que o Fabiano Ruiz é bom, e ele é bom mesmo, o Fabiano Ruiz é muito bom. Mas, pra mim, o melhor jogador, e essa é a minha opinião própria, é o Dani Olmo, cara. O Dani Olmo tá jogando uma super na Europa, tá jogando uma baita na Europa esse cara. Ele merece ser titular, sim. E ele é um dos melhores jogadores, ao meu ver, da Espanha. Tá ele, o Morata ali, e o Iamal, né? Esse trio aí, muito bom. Aí tem o Fabiano Ruiz também, tem o Rodri. Tem vários nomes, mas eu gostei muito do Dani Olmo, cara. O Dani Olmo fez uma bela Copa, e foi presenteado com um gol que poderia ter sido contra, mas foi dado pra ele, ao meu ver. E foi o mesmo dele, cara. Foi um ótimo golaço. E virando o jogo. E a Espanha se defendendo bem, até, né? Com o Herrera variado, mas prazenas, a sua parte ali, Laporte, teve o Leon Norman lá. O Naysimão, que é um bom goleiro, o Naysimão fez uma boa defesa ali. O Maniano teve tanta sorte assim, que eu acho que os gols nem, eu acho que eram defensáveis. Mas, assim, foram uma baita semifinal aí, entre França e Espanha, os dois eram de respeito. Um jogo muito bom pra você assistir. Inclusive, eu assisti no segundo tempo, tava bem legal o jogo, inclusive. E é isso aí, uma semifinal aí, um pra final, o Espanha vai esperar ou Holanda ou Inglaterra, que eu preciso falar das classificações deles nas semifinais, mas eu vou falar, tá? Eu tô com o vídeo pronto, preciso ter coragem, a cara de pau digitar, e é isso. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho, espero que tenham gostado desses vídeos. E, fala o canal Clujca!